Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que acertar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Uai, seu app de vídeos curtos E aí Eu te amo